Música É muita luxúria É muita luxúria É muita luxúria Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Não pipoca nem pipoca Quero, arrebento com eles Vou ter uma final Mostra e com o Jon Jones Jon Jones vem cá Chega mais perto Vou arrebentar contigo E rever o meu tinto O que é que é do Tok O que é que é do Tok ele entra! O público! E pisa-te do lado esquerdo e o público! E pisa-te do lado direito e o público! Entra no TADAME e passa com dedos pela rede! Elas começam todas! Gritar no joelho! Até assim não vai-no dar uma cena lá! Ainda te vai-no irá dar um cinema um dia destes! Zazocas sejam muito bem vindos! esta é a luta das lutas é a luta em que eu vou encerrar a minha carreira é a luta em que eu vou recuperar o meu cinturão de volta assim, que nunca devia ter saído da minha mão, e onde eu vou acabar com o John Jones, o gigante, o alto o pretencioso, o gigantones o gajo mais alto do UFC vou acabar com ele, vamos aceitar vou me dedicar só a treino e vocês viram a treino que eu dei no episódio passado do Tiago Silva, estou desse lado não sei o que, estás à espera, para arrebentar com esse touzinho do like daquela forma fantástica muito obrigado a ti, fica atento porque entretanto já temos se calhar pés a babar no canal e FIFA também a babar no canal, por isso abrem-se o olho que a temporada de esportes já começou no canal bom, vamos começar por cumprir as expectativas dos nossos patrocinadores conheçam um fã e temos que ir para a sessão de autógrafos também, vamos para uma sessãozinha de autógrafos, vamos conhecer um fã vamos para ver o resultado, vou acabar nocaute no primeiro round com ele, tem que ser não sei trabalhar de outra maneira o Johnny Bones não vai saber o que o atingiu no primeiro round e vamos publicar nas redes sociais, não, não vamos vamos ver o que é que temos aqui em termos de relacionamento para aprender, vamos aprender aqui o minotar no lugar de estrangulamentos de perna e vamos aprender o chute de estrela aqui também com este fabrício, está bem gastámos os pontos da primeira semana e temos a expectativa muito alta agora vão ser 4 semanas intensas de treino nervoso, claro que estou nervoso era impossível dizer que não estou nervoso porque eu estou muito nervoso aplico um golpe contra a atleta de boxe vamos lutar com a atleta de boxe e vamos aplicar um golpezinho entretanto, quer ver se aplico é o superman de pentes e começa a aumentar o superman de pentes mas acho que para isso acho que tem que ser aqui vamos lá vamos lá toma isso é o ponto ele a desviar-se é o que o superman de pentes atrás dele ele a desviar-se tem que aumentar as estrelas de superman de pentes mas agora também não te vais meter com o superman de pentes calma que é contra o john jones vai, joga normal como tu costumas jogar não comece já com loucuras tens o superman de pentes agora pensas que é de super alma e tens uma capa às costas tens que rever esse cinturão de volta agora não vou-se para caraças escapada no clintx vamos fazer uma etá escapada no clintx também é fácil de fazer e ganhamos aqui mais um pouquinho barra barra é você está a investir o superman de pentes mas não tem força só cair um nível estou murtinho vai ser uma luta dura, eu já estou arrependido e perdido de ter ele que ia acabar com ele no primeiro round vocês, e vocês lembram-se o que foi difícil da outra vez quando perdemos o cinturão, ele não me largou, atirou-me bem de vez ao chão, o meu receio é esse, é ele tirar-me ao chão, atirar-me ao chão, atirar-me ao chão, atirar-me ao chão, é o meu receio é esse, mas eu vou limpar com ele, o cinto é meu vocês, eu vou recuperar aquilo, não tem hipótese, o cinto tem que voltar a ser meu, como está sendo isto, já quero entrar descendo a porrada, por isso é o que eu vou aproveitar, vou para cima dele com golpes, pum 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 pum, evitar ao máximo as quedas, coisa que eu não consigo evitar, mas vou tentar ao máximo, concentra, rico, respira, ainda tens mais 3 semanas de treino e continua, vamos a isso, quer que se lixe entrevistas, quer que se lixe essa porra toda, finaliza-se o seu oponente, não, interrupções de quedas, isto é importante, mesmo porque ele está sempre atrás, ainda bem que me apareceu este, interrupções de quedas ou seis, é só fazer isto, só que não dá velho, estou defendo em cima, claro, eu defendo em cima, ele vai me atacar para baixo, para me mandar abaixo, olha, defendo em cima, vamos ver, consegui né, essas combinações, bom trabalho, eu amo isso, boa, o seu wrestling base está sendo forte, agora vamos continuar trabalhando, continuamos trabalhando, eu vou sofrer tanto com o John Jones, foi isso que ele abusou, ele me deu em todos os rounds, fez uma queda daquelas que eu fico logo a ferver, Fico logo a ferver E o problema é esse É que parece que ele pertencia a uma categoria Tipo de 50 níveis em cima de mim Nunca nenhum adversário Me aplicou quedas como o John Jones Mas nenhum É que ele pegava em mim, no ar E cada vez que eu caía Basava a minha barra de stamina Desbasava toda Ficava com a carola vermelha E depois primeiro como levantasse Primeiro como levantasse Bom, vamos com calma Que é respeitares o teu adversário Que é o que tu sempre fizeste Bora, aplico diretos Bora, vais fazer esta dos diretos A ideia também é ganhar pontos É subir a cena E vamos ver o que é que conseguimos fazer Vou aplicar a cena contra defesas contra a Kera Sei lá, nem sei Ah, sei lá Isso é isso Just like that Yes That's the way you master your craft Estão a ver a ideia? Consigo ir logo para cima deles Olha Viram? Eu consigo metê-lo Eu consigo metê-lo a ferver Ai, este pontapé é brutal Isto é que não estava previsto Isto é o que eu gostaria de ver Bom, já estamos com o condicionamento ali a bater no máximo Vou tentar agora treinar com cuidado Tentar levar-lo o mais elevado possível Que eu vou ter que acabar com este John Jones Olha, 16 pontinhos E conseguimos fazer duas estrelas Conseguimos fazer duas estrelas no Superman Pants Já estamos com duas estrelas O que é bom Porque a minha ideia será Ter um Superman Pants pesado Para quando? Quando eu dou aqueles repetitivos E eu deixo-o assim meio agurgado Que eu vou atrás dele para o filar E não consigo E agora que o Superman Pants à distância Consigo chegar logo para cima dele Consigo logo acertar-me ao longe Se ele estiver meio abananado Leva com o Superman Pants logo de seguida Sou capaz de o mandar ao chão É possível que o tire ao chão A ideia é essa Bora Vamos a mandar esta promoção de luta Lá para os Pinteres Estamos sempre a sobrar 10 pontos E bora Siga, 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 siga Estou tão animado com a minha luta Treinando muito, muito, muito Foi visto por 351 mil pessoas Estamos com 3 milhões de fãs O que é bom para mim E vamos continuar para ver O que é que vai dar Vamos ver Bora Próxima semana Temos mais de duas semanas de luta A cena é essa Que ainda tens muito que treinar Estou com tanta receita deste combate Que eu queria tanto Impostar a minha carreira Seria a terceira O terceiro título Neste caso Era o meu terceiro título Ok Eu sei que quando vocês se reformam Acabam por entregar o título Vocês têm que manter sempre o vosso título Ninguém se reforma E fica com o título para sempre Vocês têm que o manter Têm que o defender E por aí fora Bloqueio golpes Parece-me fácil também Parece que não são 10 pontinhos Logo a gente ganha E não me canso assim tanto E é bom Vamos ver o que você tem hoje Speed and power That's it Nice Clock Man O seu próximo oponente Vai ser não Match para você Estamos a treinar bem Estamos a treinar bem Estamos a treinar bem Vou-vos dizer que estou bem de concentrado Estou bem de concentrado Estou com bem de medo Estou com bem de medo Estou com bem de medo este combate Bem de medo este combate Bom Bora Com calma Respira São mais 10 pontinhos Importantíssimos para a tua carreira Vou tentar aplicar o máximo de cenas Da defesa de contra quedas O que é o que ele me manda muito abaixo É o que eu tenho mais fraco Se calhar é o que eu vou fazer Vou tentar ao máximo Aplicar aquilo contra quedas Eu até podia ir e comprar Uma daquelas das ações Aquelas ações tipo Habilidades Que se compram Uma que fosse contra quedas Mais resistente a quedas Ou isso Mas o meu receio É que eu tenho medo de desmanchar Uma build que eu tenha feita Que faz com que ele seja tão bom Eu tenho receio disso Bom o que é que vamos fazer Aqui já não dá Não há coisas suficientes Bloquei golpes no Corinthians Pois ainda ficamos com mais uma semana Né amiguinhos Acho eu Temos que agora defender o Corinthians Defender em cima e em baixo Vamos deixar agarrar Vai 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 O próximo oponente não vai ser um combate para você. Bom trabalho Inês, os jogadores estão olhando muito caros. Um bom trabalho. Eu tenho uma luta tão importante e estragar o meu condicionamento tão bom que eu tenho. Apesar de eu ainda tenho ali Resves Camp Doric. Já tenho que passar já para a próxima semana porque não tenho pontos suficientes já. Vamos passar para a próxima semana que é a última semana. O condicionamento vai baixar. O que me vai levar a ir, querem ver olhando o condicionamento. Não baixou em nada. Então deixa-me lá fazer o seguinte. Deixa-me lá pôr aqui a 10 de expectativa aqui para ver se baixa. Baixou um bocadinho, boa. E agora vamos para o saco de boxe. E seguimos para a próxima semana, não é? Não há muito a fazer. Deixa-me lá ver aqui em termos de vídeo. O que é que tu já desbloqueaste? Não desbloqueámos nada, não é? Vamos fazer isto só. Boa. E assim também baixa mais um bocadinho o condicionamento. E agora vamos praticar. O meu receio é abusar e se rebentar com aquilo. Mas eu quero ir mesmo com o condicionamento ali nos pinkers. E mesmo levar o sangue a correr nas veias. Não sei que tenho sangue. Vamos lá ver aqui como é que funciona o supermercado. Eu tenho 30 segundos. Vamos lá. Sim. Essa é a forma que você master a sua habilidade. Olha ali. Olha ali. Andou mais uma barrinha. Eu quase que ia cagando o trem todo. Vamos lá. Fique ativo. Descente. Descente. Mexi-me. Não dá. Não dá. Não dá. Tenho que reiniciar. Não pode ser assim. Ai azê. Dá para ir mesmo ao limite. Viram? Caraças meu. Bora. Zés vou com o condicionamento assim. Não dá. Tive que abortar o treino. Mesmo que eu não treinasse. Mesmo que eu não ficasse a bater. Contava como treinos. Quer dizer. Como condicionamento. E vou com ele um bocadinho mais abaixo do que eu gostaria. Infelizmente. Mas olha. É o que vai ter que ser. Vamos para a semana de luto. Vamos com o condicionamento um bocadinho mais abaixo do que eu gostava. Infelizmente vai ter que ser. Defesas. Mas pronto. Vamos gastar os pontinhos. Temos ali 49 pontos. Vamos aplicar aquilo na defesa contra quedas. O que é muito importante. Bloqueio. Movimentação. Força de chute. Velocidade. Velocidade. Defesa contra quedas. Eu já tenho aqui a defesa contra quedas. Banda evoluída. Mas mesmo assim. Não há nenhuma cena que leve 16. Que fosse incrível. Vai separar 16 pontos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos para a semana de luto. E vamos ver o que é que vai dar. Zés. Estejam aí do meu lado. Porque eu quero o cinturão de volta. Será que eu vou conseguir o cinturão de volta? Não faço ideia. Mas eu quero o cinturão de volta. Vai ser o tudo ou nada. Vai ser o combate. Mal esperado. Ele é que vai aparecer primeiro neste postamento. Ele é que vai aparecer primeiro. Deixa eu ver se ele vai aparecer primeiro. Porque ele é o homem do título. É capaz dele entrar primeiro. Não. Sou eu a entrar primeiro. Porque ele é o homem do título. Não sei o que é. Não faço ideia. Será que... Já. Mas vamos entrar primeiro. Já a boa é que entramos primeiro. Já a boa é que entramos primeiro. Como o homem é o favorito. E nos outros casos tem de ser sempre o entrar. Porque sou o favorito. Só a entrar em cima. Mike. Mike. Vamos passar para o John Jones. Que esta porra vai jogar para o combate. Eu não queria que estivesse a combate. Eu não queria que estivesse a combate. aqui em breve, desmanalha as últimas duas lutas, todas elas por um golpe de golpe, cada golpe mais impressionante do que o último, vamos ver se ele pode continuar aqui hoje. É só não deixar de calma, então eu não tenho jeito de ficar cansado assim. Ele está tentando lançar o elbow lá, sem dúvida. É bom, não se aproxima nem por nada. Futeira de frente, bom trabalho para bloquear o golpe lá. Assim é isso, não tem distância, não tem distância, ele tem que pegar algo no caminho dentro. O Head King Lance está acusado. Que um golpe. Calma, 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 com essa porra, estás-te a cansar demasiado. Estou a cansar demasiado. Este fight vai acabar com o D.C. O que um grande jogador misturou o ataque. Ele não estive na cor, ele misturou o ataque. Ele misturou o ataque, ele foi mais rápido. E agora temos que se sentir muito bem. O D.C. é meu! Ele disse que ele queria se aproximar de mim porque é o D.C. é meu! Para acabar com a FIFA do сиг mais rápido a máquina sem middle-radamente. Chupa John Jones! O título é meu, Zé. Ai meu Deus, ele queria-se aproximar-lhe e vamos lá para cima. Ai, o título é meu! IAAAAAAH! Ai, o título é meu! O título é meu! Ai, o Jon Jones, falta-lhe um dedo e tudo, falta-lhe um dedo e tudo, é que há-me um dedo, é que... O título é meu! O gajo queria, eu tinha que bater a distância dele, eu queria trazer-lhe para cima. Eu tinha que aplicar estes altos, eu tinha que aplicar estes altos, aplicar, 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 aplicar... É meu! Ninguém me o tira! Tenho a cabeça no chão. Ai! Tenho a cabeça! Finalmente! Ai, mas eu estava com medo deste Jon Jones, o gajo cada vez que me acerta deixa-me a parda ao lado. Estava com medo! 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 ir para o chão, Zé, a cena é essa, e que medo que eu tinha de ir para o chão com este gajo, cada vez que este gajo lava para o chão, é uma carraça, vão ver, vão ver a primeira vez que eu apanhei o John Jones, que está no canal, quando eu perdi o cinturão, vão ver, é uma cena, o gajo não me larga, não me deixa levantar, não me deixa fazer nada, é uma carraça, uma pulga autêntica, bom, amiguinhos, vamos dar por terminada esta série, já vamos quase com 40 episódios, ou já vamos mesmo com mentiras, vamos com 34 episódios, acho que já é uma boa série, temos aqui um novo contrato, temos, mas acho que não vale a pena, Zé, aliás, tenho que assinar para andar, tenho que assinar para andar com isto para a frente, 1 milhão e meio, o que é isto, 10% de lutas com expectativa muito alta, boa, é o que eu consigo fazer sempre, mas não vou, Zé, não vou, não vale a pena estar a inventar, só se me desse agora a possibilidade de ir lutar, por exemplo, por uma super luta, de ir tentar defender esta, aliás, eu acho que a super luta só acontece depois de tu fazeres uma série de defesas aqui, mas eu acho que depois de teres subido já não consegues voltar a subir, acho eu, mas pronto, Zé, está feito, o cinturão é nosso, vamos encostar as botas, não há muito o que fazer, John Anick, eu acho que fiquei sem emojis para descrever este knockout, aí a Zé, eu estava com tanto medo de ir para o chão com o John Jones, Tiago Santos, ah, qual é, vai defender o seu título, ah, vai-te lixar, Tiago, vais levar no focinho pela terceira vez, eu nem te vou ligar, meu, Tiago, não me leves a mão, Zé, pela terceira vez, não vale a pena, Zé, olha ali, estamos ali, estamos com 32, eu sei que queria superar as expectativas do John Jones, mas é difícil, porque tinha que estar a fazer mais 5 lutas e vencer as 5, Tiago Santos já vai com 36, eles vão por aí fora e nunca os vão conseguir apanhar, bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui, acho que é, não sei se vocês querem mais, se querem menos, se querem que eu faça, bom, Zé, espero que tenham gostado, não se esqueçam de arrebentar com esse 12 do like, daquela forma fantástica, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio, e a gente vê-se por aí, digam-me nos comentários o que querem que eu faça com esta série, não vale a pena continuar, Zé, voltámos, o título é nosso, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio, links na descrição, e fiquem atentos, porque pá, temos o gordinho gostoso do PES, com o Mostralat, e temos o último meitinho também para arrancar, muito obrigado a todos, e a gente vê-se por aí, até à próxima, e fui, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho